As câmaras de segurança registraram o momento do ataque do pichador na madrugada de segunda-feira em Pato Branco. Ele se aproxima, olha para os lados, se não há ninguém, e pratica o vandalismo na parede do bar de esportes que está prestes a ser inaugurado em Pato Branco. O proprietário Diego Bittinger encontrou a parede assim ao chegar pela manhã. Ele foi à delegacia de polícia registrar queixa de dano ao patrimônio. Pela manhã, no sábado da tarde, pela manhã, às 11 da manhã, eu fui no estabelecimento e eu presenciei que está pichado na frente com a escrita FARA. A princípio é isso, que as letras são tudo meio codificadas, mas a princípio é isso que está escrito. Daí eu peguei a central das imagens que a gente tem lá, o monitoramento, e eu vi que às 3 da manhã, na madrugada, do sexto para sábado, às 3 da manhã, um indivíduo passou lá e fez a pichação. Inclusive, essas imagens a gente vai estar divulgando nas redes sociais e tudo mais, e a gente vai tentar encontrar esse rapaz aí, porque se ele começou, pichou lá, provavelmente vai pichar em outros lugares, né? Então a gente está abrindo o estabelecimento agora, então a gente quer, se o cara começou ali, ele vai provavelmente pegar outros lugares também para pichar. E na madrugada de hoje, novo ataque, agora na parede da pastelaria do Tone, a uma quadra do estabelecimento pichado na noite anterior. As marcas são as mesmas. A Polícia Civil informou que vai investigar e os autores do vandalismo serão identificados e processados na forma da lei.